Eu não vou falar dessa história antinatalista, dos caras que dizem que é uma sacanagem você botar uma vida no mundo, que o sofrimento não compensa, que uma criança estuprada não compensa mil crianças felizes. Você já ouviu essa conversa ou não? Deixa eu fazer uma pergunta pra ti, Renato, que eu sei que tu conhece muito dos Estados Unidos, e aí a mídia aqui fica falando que nos Estados Unidos teve um não sei se furacão ou sei lá o que, em Nova Orleans, e aí botaram 5 bilhões, reconstruíram tudo lá, que o Rio Grande do Sul pode ser o novo coisa, tu acha que tem jeito de com esses partidos, com esses políticos de reconstruir o Rio Grande do Sul? Reconstruir como? Fisicamente? Eles vão fazer obra com uma zorra. Os caras vão fazer mais de 100 mil unidades de Minha Casa Minha Vida. Vai ter obra com uma zorra, eles vão refazer estrada que tá boa, vão refazer ponte que tá boa, vai ter obra com uma zorra, você acha que o PT quer fazer muita ou pouca obra? Hein? Tá, mas eles vão acabar com o enchente. Fisicamente, vai reconstruir tudo 10 vezes, né? Vai reconstruir tudo 10 vezes, né? A questão não é se vai ter obra, vai ser quem vai fazer essa obra, com que finalidade, quem vai pagar, não é isso? Fisicamente, vai reconstruir. Fisicamente, vai reconstruir. Agora, eu nunca compraria, é Cosme Velho, né? Eu nunca compraria imóvel em Canoas, é Cosme Velho que chama, não é isso? Matias Velho. Matias Velho? Eu nunca compraria imóvel Matias Velho enquanto os caras não começassem a fazer vertedouro, abrir a foice e, principalmente, liberar geral de tirar a areia do desassorear, porra da laguna, não é isso? Senão, eu não compraria nunca, não é isso? Tá maluco? Vai acontecer de... Agora, nesse instante, tem mais ou menos a areia do que tinha um ano atrás na laguna. Muito mais. Porra, hein? Vai tirar essa merda ou não vai? A passagem do porto, o caminho do navio, ficou 10 anos na justiça, não é isso? Sim. Olha, tem rio, é 300, 400 quilômetros de rio que rasgou as árvores, tudo que tinha naquela beirada, daquele rio, assim, ó. Tem pessoas falando que ali era cheio de árvore, que ele não conseguia enxergar o rio, tá? Porque era cheio de árvore e agora tá limpo. Então, o solo, embaixo da árvore, um metro de solo é capaz de ter ido também, não é isso ou não? É, isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso que aconteceu. Tudo isso foi... Foi embora. Pois é, não tem mais nenhuma pergunta, não? A gente tá liberado mesmo? Você gostou da conversa, Sourgueiro? Eu adorei, cara. Vai, minha honra. Eu quero... Vamos pedir mais uma vez. Vamos pedir mais uma vez para as pessoas ajudarem aí com o Pix, com... Acompanha aí o Sourgueiro, que ele tá passando o caminho aí para a gente ajudar diretamente as famílias envolvidas, tá? E se inscreva no canal dele, né, meu? Ele tá com um canal novo aí, todo mundo que tá aí, se inscreva no canal, dá um like, ajuda a divulgar. Nós estamos com mais gente ao vivo do que inscrito. É, então, você vê? Bando de gente preguiçosa. Bando de preguiçoso. Não dói, não paga nada, e não é pecado. Pode se inscrever e... E ajudar a divulgar. E ajuda o povo do Rio Grande do Sul. Eu até... Antes da live, ó. Eu tenho um negócio que eu ganhei, aí de Caxias, ó. Que é um livro das tradições gaúchas, aqui, as tradições do Cone Sul. Muito legal, com roupa, arma, toda a história, ó. Muito bacana. É um livro editado por uma empresa aí de Caxias, ó. A nossa grande empresa Marco Polo, a empresa brasileira de Caxias do Sul. E, então, meu, quero mandar um grande abraço aí para o povo do Rio Grande do Sul. Conheço muita gente daí. E que Deus proteja vocês e dê força para superar, porque não deve estar nada fácil isso aí, né? Então, foi uma honra participar aqui com os meus amigos e estarei sempre à disposição se puder ajudar, de alguma forma. Teve um português, professor, que me mandou uma indicação de um filme de uma guerra indígena no Rio Grande do Sul que eu nunca tinha nem ouvido falar. Que tinha recebido Oscar e tudo, abjeto. Como é o nome do filme? com década de 80, 90, que fala de uma guerra indígena que teve no Rio Grande do Sul. Eu não conheço. O que? Eu não conheço. O objeto que me mandou recentemente, eu até comecei a assistir o negócio do filme. É um filme bastante cristão e tal. Fala sobre a história de um cara pecador e tal, que acaba encontrando a redenção no meio da guerra lá do indígena. Isso tem aspectos da história do nosso país, de outras regiões, que a gente não sabe nem que existe, né? Mais uma vez, minha honra, açougueiro. Se eu fosse você, eu pensaria sinceramente em abrir outra filial fora, desinvestir pesadamente nesse país. Rapaz, quem deixa a poupança na mão de político físico e financeiramente se dá muito mal, não é isso ou não? Hein? É verdade. Não, eu tenho que pensar nisso. Só uma questão. Esse livro aqui, é o livro do Klaus Schwab, do Grande Reset, que ele fez como aproveitando o Covid, a pandemia. Então, se você ler esse livro aqui e trocar isso aqui por tragédia no Rio Grande do Sul, vai dar na mesma. Exatamente. É a mesma aproveitamento do desastre, né? E esse aqui, eu consegui enganar os caras e pus o meu prefácio aí, entendeu? Não, mas afasta um pouquinho. Crítico ou não, o senhor é um dos caras que mais entende do assunto, né? É, então, mas é que acho que eles não tinham percebido muito bem isso. Tem um negócio que recentemente, eu nunca tinha prestado atenção, eu fui pesquisar quais eram os maiores antinatalistas do mundo. O maior divulgador do antinatalismo, que é uma ideologia, normalmente, ligada à extrema esquerda, ao veganismo, é um cara amiguital, bicho. Queria falar sobre essa história antinatalista? Os caras que dizem que é uma sacanagem, você botar uma vida no mundo que o sofrimento não compensa, né? Isso que uma criança estuprada não compensa mil crianças felizes. Você já viu essa conversa ou não? Já, é a mesma, é a volta da heresia dos cátaros, né? Exatamente. Isso aí sempre vai ficar nos incomodando para o resto da vida, né? De tempo em tempo isso volta, pode ver. E o epitaf de Machado de Assis? Não é, eu não passei a nenhum ser vivo à miséria dessa vida porque eu não tive filhos? São ideias de filósofos de milhares de anos atrás que ficam voltando, né? Valeu, então foi liberado, um abraço, né? Estou liberado mesmo, Sogueiro? Está liberado, sim. Eu quero agradecer vocês dois. Muito obrigado. Pessoal, quem quiser continuar doando aí mais uns sete dias, né? Que estiver olhando a live, daqui uma semana eu vou fazer o vídeo com essas doações aí, coloco lá no meu Twitter, todo mundo vai ali, está na descrição o meu Twitter, eu faço vídeo de quanto deu e quanto deu para cada família, tá? Não interessa se é um real, dois reais, três reais, se é pouco, se é bastante, vai ajudar. Essas pessoas estão passando por necessidade. Muita gente no Rio Grande do Sul está desorientada, passando por necessidade, morando em lugar que não é nem o mínimo considerável uma cama normal, tá? Então, assim, o negócio é complicado, o que aconteceu aqui é mil vezes pior do que passou na mídia, do que passou nas redes sociais, as pessoas vão ficar muito tempo com o sofrimento. Outro dia a gente pode abordar essa questão psicológica até com vocês, aí o Renato acho que ia abordar muito bem isso aí, porque tem pessoas que quando começa a chover elas já ficam com medo, né? Então, isso deve ficar muito tempo na cabeça das pessoas, porque imagina, ela tem no bairro Matias Velho, que o Renatão falou, só para terminar aqui, a enotação começou às duas horas da manhã, imagina quantas pessoas acordaram dentro d'água. então, o negócio foi bem feio, quero agradecer, professor, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado, Renatão, minha honra ter te conhecido, tá? Nossa! E quando as coisas normalizarem, eu vou fazer, eu vou ir no evento do professor Alexandre e no teu, porque eu quero muito conhecer vocês. Minha honra! Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus.